A chuva, tão inesperada como a atuação do Fluminense. O time partiu pra cima e encurralou o Flamengo. Nessa, Leonardo raspa de cabeça e Roger salva com a ponta dos dedos. Tonto, o time da Gabi facilitava as coisas para os tricolores. Até que num cruzamento, o Renato recebe livre e só desloca Roger. 1 a 0 flu. O time não descansou e partiu atrás do segundo. Jair tentou e quase pegou o goleiro no contrapé. Tudo dava certo para o tricolor. Até errando, o Renato levava perigo. A pressão era quase incontrolável. O segundo parecia uma questão de tempo. E não demorou muito. Márcio Costa chuta, Roger solta e Jorge Luiz afasta mal. Leonardo ganha de presente o segundo do flu. 2 a 0 e muita festa na pancada. A chuva vai embora, mas o nervosismo do Flamengo não. Roger quase leva um frangaço. O Flamengo finalmente acorda nessa cobrança de falta de branco. A bola explode no travessão. E para melhorar o jogo, Romário andava meio esquecido. Mas de repente, numa sobra de bola, E lá está o baixinho, matador como sempre. 2 a 1. E muita confusão, empurra, empurra. E Sorley e Marquinhos acabam expulsos por Léo Feldman. Para incendiar de vez o Maracanã, Fabinho dá um corte seco e deixa tudo igual no marcador. Um golaço que leva a torcida à loucura. Descontrolado, Lira perde a cabeça e vai para o chuveiro mais cedo. Com 9 jogadores, o Flamengo cede espaços e quase Rodrigo vira o marcador. Quando a torcida do Flamengo já comemorava, Aos 42 minutos, Ailton faz uma jogada de craque e leva de vez o título para as laranjeiras. Romário ainda tenta estragar a festa numa daquelas arrancadas culminantes. Mas não dava. A taça já tinha dono e era tricolor. Sou tricolor de coração Sou do clube e tantas vezes campeão Assina pela sua disciplina O clube merece me dominar Eu tenho amor ao tricolor Ao que o querido fazia